É mais um talento que veio para Uberaba, agora da Costa do Marfim. É isso, Príncipe? É isso. Costa do Marfim. Não está precisando nem de traduzir, você já está bom no português, hein? É o parlamento português, pouquinho, pouquinho, muito ruim. É bem similar ao português mesmo. É, em português? Português. Sim, sim. O que é que você veio de Uberaba? Ah, ok. Não é uma história que eu preciso dizer? Sim. Eu fui para o Senegal para um workshop, e eu conheci a minha esposa, e eu conheci a Roberta, e ela foi minha esposa. E, na primeira vez, nós decidimos estar em Uberaba, mas não foi um lugar bom para nós. Excuse-me, meu inglês é muito ruim para as pessoas que falam inglês. Isso não foi muito possível para nós, porque nós estamos em guerra, o país está em guerra. E, depois, nós decidimos ir para o Uberaba, e nós vamos ir para o Uberaba, porque, então, a minha esposa, ela estava morta, e eu disse, ok, é bom, nós vamos ir para o Brasil. E nós vamos ir para o Brasil, e eu amo o Brasil. A gente foi para o Senegal fazer um intercâmbio internacional de dança, e nos conhecemos lá, nos casamos na África. E, em primeiro plano, nós decidimos morar na África, mas eu tive uma malária, e fiquei muito ruim de saúde, e nós decidimos regressar ao Brasil, e começar a nossa vida aqui. E, porque o país dele é um país que tem muitos conflitos, né, acabou de sair de uma guerra, então, era uma vida muito difícil perto da vida que eu tinha no Brasil. Aí eu falei, vamos tentar, o Brasil é um país que tem paz, que acolhe todas as raças, todos os crezes, então, acho que ele está sentindo isso já. Tem só um mês que ele está aqui, mas ele já sente acolhido, sente que o Brasil é um país aberto, e uma mentalidade pacífica.